Sem conhecer o meu trabalho, sem ter assistido o meu espetáculo, tem cego que não gosta. Mas também, como é que você vai agradar todo mundo, né? Na novela América, que tinha o Jatobá, um personagem cego, e a Bruna Marquezine também, quando ela era pequenininha, ela participou dessa novela, tinha muitos cegos que dava assessoria à Glória Pérez. E a Glória me chamou para eu ser entrevistado pelo Dudu Braga, que é filho do Roberto Carlos, que fazia as entrevistas. Ele entrevistava os deficientes visuais e físicos do Brasil que se destacavam. E, queira ou não, eu era um que destaquei. Só que eu fui lá no dia da gravação e, de repente, ela chega assim, toda sem graça, mas tem que ter a autorização do Mário Lúcio Vaz. E eles não sabiam, eu falava com o Mário Lúcio Vaz quase que toda semana, por e-mail, e a família dele aqui em Belo Horizonte, já fui na casa dele. Aí mandei o e-mail na hora e falou, não, mas já está liberado, tranquilo. E depois nunca mais me chamaram. Aí eu fiquei sabendo que alguns cegos que davam assessoria para a Glória Pérez falaram mal de mim. E aí, falando mal de mim, acabou que eles não me chamaram. Até hoje eu gostaria muito de saber por que eles não me colocaram para ser entrevistado. Mas é, e isso é que é o seguinte, o ser humano tem essa mania, né? O povo, eles tiram conclusões precipitadas, ou acreditam em outras pessoas, em vez de chegar e falar com você, mas já está acontecendo isso aqui, falaram isso, aquilo, aquilo. Não, não falam não, passa batido e acaba... Mas você sabe o que os ceguinhos falam do seu trabalho? O que faz eles não gostarem? Não, tem uns que falam que eu tiro proveito da minha deficiência para ganhar dinheiro. Eu não tiro proveito, eu conto as situações engraçadas. E isso é uma coisa positiva, que além de ganhar dinheiro, as pessoas, depois que assistem o meu espetáculo, eles ficam admirados e ficam motivados. E tem muitas pessoas também que não vão me ver no teatro por eu ser cego. Várias pessoas já me confirmaram isso, já falaram, Magela, quantas vezes eu deixei de participar, de ver você no teatro, porque você é cego, eu achava que um cego não ia segurar o público durante uma hora. E a gente esquece completamente que você é cego. E as pessoas até me pedem desculpa. Mas isso não é culpa das pessoas. Eu até acho bacana que alguns falam, e a quantidade que não falam e não vai. Mas é a culpa de meios de comunicação que, ao invés de mostrar a eficiência dos deficientes físicos, prefere, porque dá mais audiência, mostrar a deficiência física. As coisas ruins, as coisas ruins. Infelizmente, eles gostam mais de mostrar as coisas ruins do que as coisas boas. E é o contrário. Põe aquela trilha no fundo, aquela tristeza, aquela voz. Ajude um cego a encontrar o seu caminho, colabore. Aí, traz essas coisas lamentáveis. Um exemplo, Magela. Um exemplo é você, a última vez que você esteve aqui fazendo um show com a gente, no Vitória do Ruiz Festival, que você veio fazer com o Caquinho. Eu fiz questão de dar uns ingressos ao Instituto de Cegos aqui, para que fossem cegos assistir você. Você lembra que tinha duas filas cheias de cegos do Instituto, que foram de forma gratuita, para ver você de perto. E tinha cego que se emocionou, porque nunca tinha tido a oportunidade de te ver. E, de repente, viu lá você fazendo o seu show, o seu espetáculo. Foi lá e saiu de lá, continuando não me vendo. Mas, quando a gente fala ver, a gente brinca, sacaneia e tal, mas ver de uma forma de energia, né? Porque a energia de estar presente é muito forte. Ver com o coração, né? Uma palavra linda, uma forma hipotética.